Para você ter realmente um trabalho produtivo, você tem que ter um som reparador. Você tem que ter uma nutrição adequada. Então a tecnologia mesmo, vai dando 18 horas, você vai diminuindo a luz. A gente usa um óculos que é meio amarelado, que você vai adaptando a luz para chegar à noite e você está com o seu organismo biológico adaptado. O que eu faço aqui? Eu não tenho televisão. Então a casa escurece, a casa é toda de vidro. A casa escurece quando o dia escurece. E eu também escureço. Eu também durmo. Você perguntou como é que você faz tudo isso e durmo? E durmo. Por isso. Quando o dia amanhece, a minha casa de vidro me acorda. Porque o dia amanheceu, então está na hora do meu corpo acordar. É uma Alexa natural o que você tem aqui. Exatamente. E esse entendimento com isso, o entendimento com quais escolhas que eu faço do que estou escutando. Quais escolhas eu faço do que eu estou lendo. Se você realmente se jogar para ter um impacto negativo da mídia, você vai entrar numa coisa que vai para outra coisa. Você vê se está lendo uma coisa de um salafrário que está falando uma coisa que não tem nada a ver. E aí você começa a ouvir tanto aquilo. Você clicou ali uma vez, você vai receber um milhão de vezes. Até a quinta geração da sua existência, você vai receber uma porcaria daquela pessoa. Tome cuidado com o que você pesquisar no Google, porque depois... Não adianta. Não adianta.